Tchim, tchim! Hoje vamos viajar para um país que eu sou apaixonada. Quem viu um dos últimos vídeos do canal, vou até deixar aqui em cima para vocês, já sabe de qual país que a gente está falando, do Peru. Da outra vez, nós fomos para a Itália, na Europa. Mas dessa vez a viagem é para um país vizinho, o nosso amado Peru. E nós estamos até com as roupas típicas. Toquinha, ponte, o castecol, tudo que a gente comprou no Peru. E não para por aí, não. Para nos acompanhar, fizemos uma receita maravilhosa. Calça Helena de Atum. Bora fazer na sua casa também? Olho na telinha para acompanhar essa receita deliciosa. E para fazer essa receita, nós iremos precisar de 1 kg de batata cozida, 2 ovos cozidos, 1 dente de alho, 1 cebola, 1 cebola roxa, 1 limão, 1 abacate pequeno, 1 pimentão amarelo, azeitonas pretas a gosto, sal também a gosto, 3 colheres de sopa de maionese, 1 lata de atum, 3 colheres de sopa de azeite. O primeiro passo é cortar o pimentão, a cebola e o alho. Coloque todos eles dentro de uma panela para refogá-los. Coloque o azeite, ligue o fogo e mexa por alguns minutos. Depois coloque no liquidificador ou no mixer. Reserve esse creme porque iremos usar já já. Agora é hora de amassar as batatas cozidas. Coloque sal, espremo limão e coloque 2 colheres do suco. Coloque também 1 colher de azeite. E acrescente aquela mistura de pimentão que fizemos no começo do vídeo e misture tudo. Na próxima etapa da nossa receita, corte as cebolas, coloque a cebola junto com o atum, coloque 2 colheres do suco de limão e 3 colheres de maionese. O próximo passo é a montagem. Vamos cortar o abacate e o ovo. E se liga na dica. Olha, para você que vai montar seu prato e não tem um cortador ou montador, é muito simples. Você pega uma lata, corta em cima, embaixo e é aqui que nós vamos montar o nosso delicioso prato, a nossa calça relena de atum. Dentro dessa lata, coloque 2 colheres daquela mistura de batata. Depois, faça uma camada com a mistura do atum. A terceira camada é de abacate. Por fim, coloque mais uma camada da mistura de batata. Coloque o ovo e a azeitona por cima. E assim a nossa receita já está pronta. E aí, gostou da receita? Então aproveita e já deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, esse é um momento incrível para você se inscrever e ativar o sininho. Ah, e não se esqueça, compartilhe com os amigos. Agora, vamos comer enquanto a gente relembra da nossa viagem maravilhosa ao Peru. Quando a gente chegou no Peru, a primeira cidade que nós conhecemos foi Lima. Lima é cheio de histórias e beleza. E na rua, você vê várias moças com roupas típicas, como essa daí do vídeo. O centro histórico de Lima é bem bonito. A principal atração é a Praça Maior. Na praça, tem um monte de ponto turístico para visitar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O Parque do Amor também marcou a nossa viagem. Lá de cima você consegue ver o Oceano Pacífico. E também fomos para Cusco, onde conhecemos muitos sítios arqueológicos. Incrível para quem quer conhecer a cultura Inca. De Lima, pegamos um avião para Cusco. Em Cusco e regiões próximas, você encontra um monte de sítios arqueológicos. São passeios que eu recomendo contratar um guia para explicar a história. Faz total diferença. São muitas construções incas que emocionam e nos fazem refletir sobre a humanidade. Como é que está, mãe? Frio? Muito frio. Vai, mãe, prova aí pra gente. Prova aí. Bom? O que é isso, mãe? Flor de sal. O que é flor de sal? É a primeira, o primeiro sal que dá sobre. Dá sobre. O segundo é o sal medicinal e o terceiro é o sal com argila. Sabe muito ela. E claro, não podia voltar Machu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo. De Cusco, nós pegamos um trem até Águas Calientes. E acha que terminou? Ainda temos que pegar um ônibus que leva até ali em cima, em Machu Picchu. Se você ainda não conhece, já pode colocar no topo da listinha de desejos. E também ficamos uma noite em Águas Calientes. Águas Calientes também é conhecida como Machu Picchu Pueblo. É o ponto de parada pra quem vai a Machu Picchu. O principal ponto turístico são os banhos termais. Tem umas piscinas que são tão quentes, tão quentes, que é difícil entrar sem fazer cara feia. E agora, mãe, conta pra gente qual o momento da viagem pro Peru que mais te emocionou? Machu Picchu. Nossa, estar de frente à montanha Ruana Picchu foi uma emoção sem igual. E toda a energia de Machu Picchu, nossa, foi incrível. E não é à toa que Machu Picchu recebe turistas de todos os cantos do mundo. Todo o conjunto de montanhas é lindíssimo. E olha lá, lá no topo da montanha tem construções incas. É ou não é fantástico? E você, Ju, conta pra gente qual foi o momento no Peru que mais te emocionou? Ai, gente, difícil escolher um só, porque essa viagem foi muito especial. Mas a montanha colorida com certeza marcou a viagem, porque assim, uma caminhada longa, com altitude. E como a gente foi no inverno, a gente teve que caminhar na neve. Você imagina tudo isso junto. Fala a verdade, foi duro, né? Mas a gente conseguiu chegar. E quando a gente chegou, simplesmente incrível ver uma montanha colorida. Enfrentamos uma altitude de 5.200 metros. A subida é longa e tem bastante gente concorrendo pelo mesmo espaço. Mas a montanha colorida, também conhecida como montanha arco-íris, é daquelas paisagens inesquecíveis. Mãe, eu quero falar mais um. Pode? 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 Então eu não posso deixar de falar da Laguna Umantai. Pensa, uma lagoa verde esmeralda. Esmeralda igual o nome da minha mãe, gente. Verdinha. Linda demais. Mas pra chegar lá, outra história de superação. Caminhada na subida, na neve e com altitude. Mas minha mãe tava comigo. Bate aqui, mãe. Foi muito legal. Difícil, mãe? Eu espero isso, mãe. E o que é você? Difícil? Não é fácil. Não é fácil? Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Então pode chegar um cavalo, que nem eles estão ali também. Por exemplo, você pode pintar. Começamos lá embaixo e subimos até 4.630 metros de altitude. Ufa! Deu pra cansar. A lagoa é muito mais bonita do que aparece nas filmagens. Só indo pra ver. Agora fica o desafio pra vocês. Bora viajar em casa pro Peru com o Trip Partiu? Ó, então o desafio está feito. É só você fazer essa receita maravilhosa e marcar o nosso perfil no Instagram. O arroba Trip Partiu que a gente vai repostar. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, não marca mais bobeira. Aproveita e segue o arroba Trip Partiu no Instagram. Não é verdade, mãe? Isso aí. Olha, não se esqueça. Ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos viajar. E aí? Partiu?